Teve início hoje a operação feriado do dia do trabalhador nas rodovias federal e estadual que cortam o leste de Minas O motorista que for aproveitar o feriado prolongado deve estar atento às regras de trânsito Nem bem começou o dia e já havia condutor flagrado no teste do etilômetro Fim de semana com feriado na segunda-feira é sinônimo de rodovias cheias Na região leste a operação dia do trabalhador é realizada desde a zero hora desta sexta-feira Trechos com maior incidência de acidentes graves recebem atenção especial Todo feriado a gente se atenta porque aumenta o fluxo de veículos As pessoas pegam estrada para viajar, que seja para mais longe ou que seja para perto, chacras, fazendas, algumas coisas Então a gente sempre aumenta a fiscalização Então esse feriado começou hoje na sexta-feira, vai até a segunda-feira meia-noite Estaremos intensificando aí as fiscalizações com o objetivo principal, como sempre, de diminuir os acidentes A ação segue até a segunda-feira com o objetivo de garantir a livre circulação e a segurança nos quase 4 mil quilômetros de rodovias Sob a circunscrição da Polícia Rodoviária Federal no Estado O motorista deve ter atenção nos itens de segurança e viajar descansado Perfeitamente, tomo todos os cuidados necessários, inclusive eu que viajo aqui, daqui para Ipaba, Ipatinga, toda semana, duas vezes por semana Então eu vejo muita coisa na estrada e depois de mais de 50 anos de carteira eu tenho que ter meus cuidados preventivos As fiscalizações estarão voltadas principalmente para o excesso de velocidade As ultrapassagens em locais proibidos, também o uso de bebida alcoólica e os itens de segurança do veículo O cinto, a cadeirinha para as crianças e para os motociclistas o capacete Outro detalhe importante é a permanência com o aparelho celular nas mãos enquanto está dirigindo Três infrações mais complicadas, que geram acidentes mais graves Que a gente sempre está fiscalizando, sempre está buscando inibir o condutor a praticar São três Velocidade indevida, velocidade elevada Ingestão de bebida alcoólica e ultrapassagem proibida São as três infrações que a gente procura evitar porque são elas que causam acidentes mais graves Na rodovia estadual 259, no Poço Suaçuí, a operação do feriado prolongado resultou na abordagem E um motorista foi flagrado no teste do etilômetro A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária Hoje realizando a operação Dia do Trabalhador 2023 Aqui no KM 144 da BR 259, cidade de Governador Valadares Realizou a abordagem de um veículo táxi no qual haviam dois passageiros Ao ser realizado o teste com o etilômetro no condutor Constatou que o mesmo estava dirigindo alcoolizado Verificamos também que o táxi estava em mau estado de conservação Os pneus não estavam em boas condições O pneu estava refrisado É um pneu que já havia desgastado o que havia sido necessário Ele foi refrisado, trazendo risco à segurança Para os demais veículos e passageiros da edição do aviso Sensibilizar motoristas e passageiros a respeito das responsabilidades e riscos no trânsito Durante o período de folga, redobre a atenção nas estradas É um pedido dos policiais Sim, a gente falou que três infrações que são as piores, né? Que são as que causam mais acidentes Mas nas fiscalizações os policiais vão fiscalizar em geral o veículo, né? Tanto a documentação do veículo, do condutor, equipamento de segurança A cadeirinha, né? As crianças têm que ser transportadas em cadeirinha, né? Então ali, dependendo da idade, tem que usar o bebê conforto Depois de um ano a cadeirinha, depois o assento é levado, né? Então estaremos fiscalizando O farol baixo ligado durante o dia Ele é obrigatório nas rodovias de pistas simples Em que não seja perímetro urbano Então, em área rural, nas rodovias de pistas simples O farol baixo ligado de dia é obrigatório Caso não seja utilizado, ele está passível a receber uma notificação A Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas a redobrar a atenção Quando estiverem dirigindo Não dirigir embriagado Não fazer ultrapassagem em local proibido Façam a viagem tranquila Porque o comportamento do condutor Ela é causa determinante na ocorrência de acidentes